Com medo do golpista e da repercussão que o caso pode gerar, a vítima prefere não se identificar. Ela explica que passava por um momento emocional bem ruim quando conheceu o pai de santo através de uma rede social. Eu precisava tomar uma decisão em questão de trabalho, precisava de uma orientação espiritual. Nas redes sociais, ele faz transmissões ao vivo e oferece trabalhos espirituais. No primeiro contato, ele falou o valor da consulta, que seria de R$ 350,00. E eu falei, tudo bem, paguei a consulta, nós iniciamos, ele falou que eu precisaria de uma limpeza de caminhos, para abrir os caminhos, para que eu pudesse ter um direcionamento espiritual para tomar essa decisão. Esses prints mostram algumas das ameaças do pai de santo. Nessa conversa, ele afirma que colocaria o nome da filha da vítima em um ritual. Nessa outra conversa, ele faz chantagem, pergunta se pode contar para a família dela sobre os trabalhos contratados. Com medo, a vítima transferiu o dinheiro exigido pelo estelionatário. É um evidente golpe que aplicou na vítima, na minha cliente, o crime de extorsão, aonde que tinha o intuito somente de retirar proveito financeiro. Com um prejuízo de mais de R$ 20 mil e cansada das ameaças do pai de santo, a vítima resolveu pedir ajuda às autoridades. Ela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência junto à polícia civil, que já investiga o caso. Nós temos decisões nos tribunais superiores que é a promessa de um mal espiritual. Quando afringe a vítima, no qual ela acredita que aquele mal será consumado, que existirá aquele mal injusto e grave contra ela, mesmo baseado naquela fé, na crença que ela tem, pode sim configurar uma ameaça capaz de gerar como consequência o crime de extorsão. Então, a priori, nós estamos investigando como extorsão. O pai de santo disse para a vítima que mora em Campinas, São Paulo. Acreditando ser verdade, o advogado dela suspeita que existam várias outras vítimas do homem, principalmente por conta da facilidade para interagir com outras pessoas através das redes sociais. Se tiver alguma vítima desse criminoso que venha procurar autoridade policial, não venha se amedrontar diante de ameaças espirituais, ou seja, qual for as demais ameaças que ele venha proferir. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela não tem nenhum tipo de escrúpulo, nenhum tipo de caráter, nada.